Um novo crime bizarro e chocante é descoberto pela polícia no caso Alexandre Correia. Crime pode dar uma multa milionária e prisão de até 5 anos. Internautas em choque dizem que esse castigo ainda é pouco. Te conto todos os detalhes nesse vídeo. Além disso, o marido de Nayara Azevedo finalmente se pronuncia após acusações da cantora e surpreende a todos com a sua fala. Nayara Azevedo fica incrédula e toma atitude bizarra. Ainda nesse vídeo você verá que a atriz Carolina Dickmann é internada às pressas e passa por cirurgia urgente. Carolina passa por momentos difíceis e revela a causa disso tudo. E você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. A mãe de Larissa Manoela pode parar na prisão. Tudo isso porque ela foi indiciada pela polícia por um crime bastante curioso contra o próprio gênio. Vale lembrar que Silvana Taques, a mãe de Larissa Manoela, e a sua filha, a atriz Larissa Manoela, estão brigados há um bom tempo. Ainda não fizeram as pazes. Acontece que hoje recebemos a notícia de que a polícia civil do Rio de Janeiro indiciou Silvana Taques dos Santos, mãe de Larissa Manoela, por racismo religioso contra o próprio genro André Luiz Frambach, que é ator da Rede Globo. As informações são do portal G1. Para vocês entenderem como tudo aconteceu. Silvana, mãe de Larissa, enviou uma mensagem à sua filha. Silvana acabou chamando a família do ator, que é espírita cadercista, de família macumbeira. Durante todo esse tempo, a polícia estava investigando e julgando se realmente ocorreu esse crime ou não, por parte da mãe de Larissa. E eles chegaram a uma conclusão. A polícia afirmou que possui, sim, que foi comprovado o ato racista, religioso, da parte da mãe de Larissa Manoela. No relatório, a polícia civil disse, abre aspas, de acordo com o apurado neste procedimento e com indícios suficientes de autoria. Fecha aspas. Em depoimento, a polícia André Luiz Frambach disse que não se sentiu ofendido ou discriminado por parte de Silvana. O ator ainda disse que por ele ele colocaria uma pedra em cima disso tudo. Mas após as conversas vazarem, as conversas em que Silvana chama a família de André de Macumbeira vazarem para a polícia, a polícia civil do Rio de Janeiro resolveu abrir essa investigação. Silvana ainda não prestou depoimento. A defesa dela, o advogado de Silvana, até pediu o arquivamento do inquérito dessa investigação. Ou seja, ela pediu que essa investigação fosse paralisada e fosse deixada para lá. Mas ela não obteve sucesso. E assim, a investigação continua. Ou seja, provavelmente Silvana vai ser intimada a depor. E não só isso. Dependendo do depoimento dela e de como caminhar essa investigação, Silvana, mãe de Larissa Manuela, poderá se ferrar bonito por ter chamado a família de André Luiz de Macumbeira. Me diz aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Você acha que a polícia está certa e que Silvana tem que pagar por isso? Ou você acha que estão fazendo uma tempestade num copo d'água? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Já a atriz Carolina Dickman passou por um grande susto. Isso porque a moça teve que ser internada às pressas e ficou de cama no hospital. Tudo isso foi possível saber através de uma publicação que a própria atriz fez no seu Instagram. Na publicação, a atriz pediu que os fãs se cuidassem. Na publicação, ela disse, abre aspas, Isso foi ontem. Já estou em casa e estou ótima. Mas esse post é pra te dizer que todo mundo tem que se cuidar. E que todo mundo tem momentos delicados e sente medo. E que a moça desse perfil se acolhe e te acolhe ao mesmo tempo e aqui. Fecha aspas. Nessa publicação, Carol não explicou o que estava acontecendo e nem o porquê dela ter sido internada. Mas tranquilizou seus fãs ao dizer que está bem. Mais tarde, Carolina Dickman resolveu aparecer nos seus stories para explicar tudo o que aconteceu. Ela ainda revelou que passou por uma cirurgia enquanto esteve internada no hospital. Nos stories, Carol disse, abre aspas, Passando aqui para vocês verem a minha carinha. Eu estou bem, de repouso, porque fiz uma cirurgiazinha super simples anteontem. Fecha aspas. Carol preocupou seus fãs sim. Agora fique na íntegra com todo o recado que Carolina Dickman deixou em seus stories tranquilizando os seus fãs. Oi, gente. Passando aqui para vocês verem a minha carinha. Eu estou bem. Eu estou de repouso, porque eu fiz ontem uma cirurgiazinha super simples. Não foi ontem, foi anteontem. E eu, enfim, resolvi falar, porque duas pessoas que me vieram saindo do hospital geraram uma fofoquinha. E antes que isso ficasse algo maior, eu resolvi eu mesma dizer que estava tudo bem. E o outro motivo de eu falar sobre isso é que eu não tenho nada para esconder. Todo mundo passa por momentos assim. E é bom também que a gente veja que as pessoas que a gente, né, às vezes segue, acha que tem uma vida que nunca nada acontece. Às vezes a pessoa passa por momentos e tudo bem e está tudo certo. Então é isso. Vim aqui só para tranquilizar vocês, agradecer pelas mensagens de carinho. Beijo. Já o ex-marido de Nayar Azevedo resolveu se pronunciar pela primeira vez. Vale lembrar que Nayar Azevedo fez um B.O. contra o seu ex-marido, acusando ele de estar com todos os bens dela e também dele poder fazer alguma coisa contra a integridade física dela. Rafael finalmente resolveu se pronunciar e expressou a sua surpresa diante dos acontecimentos. Ele se mostrou bastante surpreso com o B.O. que Nayar Azevedo fez na delegacia lá de Goiânia. Rafael disse, abre aspas, Recebi com estranheza as declarações e medidas judiciais envolvendo o meu nome e a minha família. Minha história com a Nayara foi construída com muita luta e dificuldade, onde duas pessoas desacreditadas conseguiram juntas alcançar muito mais do que imaginavam e chegar a uma carreira artística de sucesso, nacionalmente reconhecida. A nossa cumplicidade e parceria sempre foram os ingredientes de nossas conquistas. Rafael ainda se mostrou disposto a colaborar com todas as investigações que estão ocorrendo por conta do B.O. feito por Nayar Azevedo. Rafael ainda reconheceu erros e falhas que ele disse ser humanos, enquanto ele era marido de Nayar Azevedo. Ele ainda acabou demonstrando respeito pelas decisões da justiça, como por exemplo a medida protetiva que foi concedida a Nayar Azevedo. Ele ainda revelou que tem esperança de que por meio de um diálogo saudável seja possível entrar em um consenso e esclarecer eventuais dúvidas e quaisquer divergências. O próprio Rafael ainda completou elogiando Nayar Azevedo dizendo, abre aspas, Nayar é uma artista completa e uma pessoa incrível, a qual dediquei mais de 10 anos da minha vida. Ela tem a minha total admiração e o carinho de toda a minha família. Desejo a ela sempre o maior sucesso do mundo. Fecha aspas. Vale lembrar que Nayar Azevedo só fez o B.O. porque ela descobriu que quase todos os bens dela estavam no nome de Rafael e da família dele. E que ainda por cima, Rafael chegou a fazer um seguro de vida milionário no nome da cantora, em que ele era o único beneficiário. Ou seja, se Nayar Azevedo perdesse a sua vida, quem receberia os milhões seria apenas Rafael, o ex-marido da cantora. Mas, agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que Rafael está falando a verdade e que ele quer resolver tudo isso? Ou você acha que ele só está enrolando a Nayar Azevedo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Já o caso Alexandre Correia e Ana Hickman recebe um novo capítulo. Dessa vez, o capítulo está recheado de acusações e de possíveis crimes completamente absurdos. Para você entender, na tarde dessa sexta-feira, um perito fez uma análise e concluiu que a assinatura de Ana Hickman foi falsificada. Vale lembrar que Ana Hickman já havia comentado isso na entrevista que ela deu ao Domingo Espetacular. Na oportunidade, a apresentadora disse que quando ela foi mexer em alguns papéis que estavam no escritório do seu marido, ela percebeu que algumas assinaturas que estavam ali, que supostamente era dela, não era dela. Não tinha sido ela que assinou. Isso acabou abrindo uma grande margem, uma grande dúvida para duvidarem de Alexandre Correia numa possível falsificação da escrita, da assinatura. Caso seja comprovado que foi Alexandre Correia que falsificou a escrita da moça, o empresário pode ser acusado de falsidade ideológica e, ainda por cima, ele pode acabar na prisão. Mas deixando claro que, por enquanto, tudo isso é suposição. A investigação está rolando em sigilo. Mas eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, o que o perito disse sobre as assinaturas. Para comparar as duas assinaturas, o programa Fofocalizando enviou uma assinatura antiga da apresentadora para comparar com a outra assinatura que Ana Hickman disse ser falsa. Naquela análise, o perito especialista concluiu que a assinatura que consta em um dos contratos possui indícios de que teria sido forjada, ou seja, falsificada, uma vez que os padrões de escrita de Ana Hickman não foram seguidos na assinatura mais recente. O perito disse, abre aspas, nós podemos chegar a uma conclusão prévia que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa. A assinatura do crédito bancário e a assinatura da procuração. Pelos elementos que nos foram apresentados, há uma grande diferença entre as assinaturas apresentadas. fecha aspas. Fique agora com um pequeno trecho da participação do perito no programa Fofocalizando, onde ele fez essas revelações. E nós podemos chegar a uma conclusão prévia que necessariamente não foi feita pela mesma pessoa. Se todas essas afirmações forem confirmadas e for descoberto que Alexandre teve a participação nessa falsificação, Alexandre pode ser acusado de falsidade ideológica. A pena para esse tipo de crime aqui no Brasil é de até cinco anos de reclusão e multa. Ou seja, quem praticar esse tipo de crime está muito encrencado. Deixe aqui nos comentários se você acha que Alexandre seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ou se você acha que tudo isso é um grande mal entendido. E na verdade foi sim Ana Rickman que assinou e ela só fez a sua assinatura um pouco diferente. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E antes de ir embora não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Também não se esqueça de clicar no botão de gostei e de se inscrever no canal. Assim o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo pessoal!